Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Bsmart. Meu nome é Daniel, trabalho com o Mainframe, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do nosso processo de modernização que começa com um bom mapeamento das minhas aplicações. Então, estou selecionando todas as aplicações que eu tenho mapeadas nesse ambiente. Aqui eu consigo ter uma visualização gráfica de todos os componentes que ela acessa, quais programas que ela caminha, quais bancos de dados que ela está acessando. Enfim, uma visualização bem completa de todo o meu ecossistema de programas. E aqui eu consigo, vamos lá, não precisamos trabalhar com toda essa quantidade de programas, então eu posso filtrar para apenas uma transação do meu ambiente, no caso o SSC1. Aqui a gente já está trabalhando com uma única transação, mas ela acessa vários programas, acessa um banco de dados. Então, eu consigo visualizar tudo isso de forma gráfica usando o WatsonX Code Assistant 4Z nessa primeira fase que é do entendimento. Então, o principal passo para a modernização das aplicações é o mapeamento das minhas aplicações. Aqui a gente consegue entrar no detalhe também. Eu consigo selecionar um desses programas, abrir aqui na própria IDE que eu estou trabalhando, no caso um Eclipse, e consigo enxergar o meu código COBOL aqui. Então, aqui é muito interessante para a gente, porque a gente consegue ver todo o programa COBOL sem precisar trocar de lugar. Então, aqui eu consigo ter tudo isso em mão também. Aqui eu consigo identificar principalmente as principais lógicas de negócio e onde estão os programas que eu quero trabalhar. E aqui eu consigo mover para a próxima fase, que é refatoração. Então, carrego esse projeto aqui numa interface web, no Refactoring Assistant, carrego essa transação e já identifiquei que o programa que eu quero trabalhar está nela. Então, aqui eu também consigo ter um mapeamento. Então, ele também vai me trazer de forma gráfica todas as interdependências que estão dentro dessa transação SIX. E aqui eu consigo carregar os programas, visualizar o que eles contêm. Por exemplo, também eu posso selecionar uma tabela aqui e ele vai me mostrar quais programas que estão fazendo alguma coisa nessa tabela e quais operações que elas estão fazendo. Bom, enfim, vamos voltar aqui para o programa LACDB01. Posso selecionar esse programa, pedir para ele me mostrar aqui quais são os parágrafos condicionais aqui que a gente tem dentro desse programa, ou seja, os IFs que eu tenho dentro desse programa. Essa é uma funcionalidade para a gente entender quais são as lógicas de negócio que ela está trabalhando, mas eu também posso colocar aqui para identificar os parágrafos. Então, aqui eu identifico os principais parágrafos desse meu programa COBOL e eu posso identificar qual que eu quero trabalhar aqui e refatorar. Então, eu consigo selecionar, por exemplo, aqui o Mainline Section e fazer um recorte, né? Slice Paragraph para um novo workbook. Então, eu faço isso, vou dar o nome aqui de RA Export para esse novo pedaço do meu código, né? Essa refatoração que eu estou fazendo e ele vai pedir para eu confirmar alguns dados aqui, né? Ele vai me mostrar como que esse pedaço de código foi recortado. Aqui, workbook details, e eu posso exportar isso para um novo programa COBOL. E aí, trabalhar em cima dele nos próximos passos da minha jornada de modernização que vai ser, de novo, fazer a explicação desse código. Eu acho que é importante a gente ter esse passo também. Aqui eu já estou com o VS Code carregado, então veja que estamos trabalhando com mais uma interface. E no caso aqui, VS Code, né, gente? A gente não precisa de nada muito específico para poder trabalhar com esses códigos. Aqui eu posso, por exemplo, chegar nesse parágrafo de Insert Customer e pedir para ele gerar uma explicação simples para mim. Pode ser detalhada, pode ser guiada, mas, para esse exemplo, uma explicação simples do que esse código está fazendo, basta. Uma outra função muito importante para a gente. Bom, agora que eu já sei o que esse código faz, decidi que eu quero transformar esse código. Então, aqui eu posso pedir para ele gerar, a partir desse programa, as classes Java, né, para eu conseguir trabalhar com uma linguagem Java, por exemplo. Então, aqui ele vai me mostrar quais classes Java que ele está criando, quais são as variáveis que ele vai usar, consigo comparar qual é o tipo dela em Java, e na última coluna ali, qual é o tipo dela em Cobol. Então, eu clico para gerar essas classes em Java, ele vai gerar isso para mim, tudo isso dentro do VS Code, tá? E aqui embaixo, eu consigo selecionar quais são as classes que ele está trabalhando. Então, aqui no caso, ca.customerrequest.java. E aqui, nela mesmo, eu consigo pedir para ele gerar o método Java. E aqui que ele vai fazer a geração de código de fato, tá? Então, aqui eu peço para ele gerar o método Java, o Java vai traduzir o que o Cobol está fazendo para Java, e aí eu insiro isso. Então, ele está interpretando o Cobol e gerando uma lógica que vai fazer a mesma coisa, tá? Ele não é conversor linha a linha. Eu só corrijo alguns importes que estavam faltando, tá? E aí, eu posso até avaliar esse Java aqui, dar um joinha para ele. Bom, gente, de forma resumida, isso é a transformação do código Cobol que eu tenho para Java. Se eu quiser, eu posso também aqui trabalhar com validação semântica desses testes, mas como a gente já está chegando no limite do nosso horário, isso aí eu deixo para uma outra oportunidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo da série BeSmart. BeSmart.